Foram minutos de medo e desespero. Ele falou pra mim assim, eu vou matar todo mundo. Eu pensei, meus filhos, sabe? Eu falei assim, eu pensei que eu não ia ver eles mais. Hoje tudo estava mais calmo, mas ontem a situação foi de terror. Um homem, provavelmente em algum surto, invadiu este abrigo para idosos em umas. Era no começo da manhã, enquanto o lanche dos internos era preparado. O abrigo de idosos tem hoje 57 internos. Era uma terça-feira, por volta de 7 da manhã. Ainda bem cedo, a maior parte dos idosos dormia. Ou alguns ali se preparavam para o café da manhã. Quando este homem, totalmente transtornado, passou aqui por essa área baldia ao lado do abrigo, foi até o final do muro. E quando o muro faz a volta, no fim da área do abrigo, ele decidiu entrar. Para isso, ele enfrentou a cerca de concertina, que é essa farpada, e também enfrentou a cerca elétrica. Mesmo com os equipamentos de segurança, ele conseguiu atravessar. Uma vez ultrapassado a cerca, ele subiu ali no telhado, foi até o meio da construção, e bem ali, na caixa d'água, ele virou. Desceu pela escada do poço artesiano, e aí caiu bem na região central do abrigo. Uma vez, lá dentro, ele primeiramente procurou, segundo relatos de funcionários, a saída do local. Teria perguntado, onde que eu saio aqui? E aí, a pessoa teria apontado para ele. Nisso, ele passou pela cozinha. Na cozinha, ele encontrou o Eurípedes, o enfermeiro. E também, na cozinha, ele conseguiu pegar facas. De posse das armas brancas, ele teria ameaçado as pessoas. No impulso, o enfermeiro Eurípedes teria pedido para que a dona Dilsa, a fundadora do abrigo, idosa, já de 72 anos, corresse. Ela e alguns outros idosos teriam tentado correr, alguns com mais dificuldade. E nisso, o Eurípedes não viu outra alternativa para salvar a vida das pessoas, colocando a dele, inclusive, em risco, a não ser enfrentar aquele homem que atentava contra a vida de todos que estavam aqui. Instinto. Nada de herói, nada disso. Instinto. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo? Ele desferiu a primeira facada. Fui tentar segurar a faca na mão dele. Aí ele deu outra. Foi no antebraço aqui. Nessa luta corporal, tentando segurar a faca, ele achou alguma coisa no chão, lá e acertou aqui, ó, na... Aí perfurou aqui a... O meu baço aqui do lateral aqui. Naquela ânsia, né? Eu não estou acostumado a lutar. E... E eu caí. Aí ele deu uma facada, passou no meu rosto. O homem que invadiu o abrigo é natural da Bahia e se chama Jairo. Ele estava desnorteado e falava o tempo todo que queria matar alguém. Jairo não tinha passagens pela polícia aqui de Goiás. Se não fosse a chegada da polícia, esta história poderia ter tido um fim trágico. Um minuto, se demorasse, a vítima ia morrer. Porque a vítima ali estava já... Segundo a vítima, ela já não estava aguentando mais. Já tinha uma faixa de uns quatro, cinco minutos lutando ali completamente com o autor. Todo o abrigo é grato pela coragem do enfermeiro. Deus escolheu ele para nos guardar. Ele não só defendeu a vida dele, mas eu creio que ele deve ter defendido a vida de 15, 20, porque são pacientes tudo acamado, tudo grau 3, né? Então, eles não tinham defesa. O Eurípedes diz que sente dor em todo o corpo. Os machucados ainda vão levar um tempo para sarar. Cicatrizes com certeza vão ficar. Mas elas serão lembranças de uma nova vida. Porque o momento agora é de agradecer. Eu estou tão feliz. Estou tão feliz de estar com a minha família.